Música Estreou no Cine 14 Bis, Patrulha Canina, um filme super poderoso. Neste novo capítulo, um meteoro mágico se choca com Adventure City, dando poderes aos filhotes da Patrulha Canina e transformando-os em super filhotes. Patrulha Canina, um filme super poderoso, tem sessões quinta e sexta às 18h50, no sábado e domingo às 14h30, no domingo tem sessão às 16h30, na segunda, terça e quarta tem sessões às 14h50 e às 16h50. Continua em cartaz Os Mercenários 4. Os Mercenários 4 tem sessões todos os dias às 18h50, quinta e sexta às 16h50. Também continua em cartaz Som da Liberdade. Som da Liberdade tem sessões sábado e domingo às 18h30. E estreou no Cine 14 Bis o filme O Protetor, capítulo final. Em O Protetor, capítulo final, desde que desistiu de sua vida como assassino do governo, Robert McCall não consegue descansar o suficiente. Ele quer ajudar as pessoas ao seu redor e tem lutado para reconciliar as coisas horríveis que fez no passado, encontrando um estranho consolo em servir à justiça em nome dos oprimidos. O Protetor, capítulo final, tem sessões todos os dias às 20h50. Neir Baquião se apresenta no Guaxupé Country Club na sexta-feira, a partir das 20h. No domingo, no DEC da Ana, Malcavianos se apresenta a partir do meio-dia e meia. E neste sábado, Dia das Crianças, acontece a Carreata Criança Feliz. A carreata passará pelos bairros da cidade de Guaxupé com bastante buzina e bastante doces. Participe e colabore com o Dia das Crianças Solidário, das 13h30 às 17h. Participe e colabore com o Dia das Crianças.